Scapotrigona bipunctata, tubuna. Essa é uma espécie extraordinária para criar no meliponário. Uma abelha que realmente dá muita alegria para o meliponicultor. Uma abelha rústica, muito produtiva. Olha o tamanho dessa caixa. 40 centímetros de altura. Uma caixa grande por dentro. Olha que maravilha. Não sei se vocês perceberam, a tampa estava virada. Porque essa aqui é uma abelha que tem uma predileção muito grande para a produção da própolis. Aí eu viro para entrar claridade e olha que espetáculo. Olha a própolis que ela começa a armazenar. Um show. Essa caixa produziu muito da última vez. 800 gramas. Uma quantidade bem legal. Dá um número muito expressivo do produto. Pronto. Vou dar só uma olhadinha nessa segunda caixa aqui também. É uma caixa também que tem uma predileção para própolis. Já deu para perceber, logo, logo, eu consigo fazer uma coleta. Olha que própolis linda. Vocês precisavam estar sentindo o cheiro dessa própolis. Uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica. Então, está aí. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma coisa de um mel. Eu sou um mel muito especial. Normalmente frutado, denso e de sabor muito marcante. Sem falar da produção do samburá. Para mim, um dos melhores que existe. Um alto valor nutricional. Bora criar as escapotrigonas.